Rani Perotti, aí 8x10, devidamente pronto e acabado com todas as placas de identificação aqui placa de identificação de troca de óleo, aqui placa de identificação como é feita a regulagem das moendas placas de identificação dos parafusos de regulagem, adesivos aí de alerta para poder não colocar a mão Rani Perotti, engenho 8x10, equipamento já está pronto, acabado, pronto para carregamento todo completinho, bacia de inox, parafusada, esse equipamento trocamos o sistema antigamente era um tubo coletor que emendava a canaleta externa e cair para uma caixa só agora nós individualizamos, então tem uma parte do castelo, o óleo resultante da lubrificação, o óleo sujo cai em uma caixa, aqui cai em outra diferencial, antes o pessoal tinha problema em limpar aqui porque vinha um cano metálico passando no meio que então evitava o pessoal fazer alguma limpeza e tudo dificultava, agora nós eliminamos esse cano e individualizamos a saída de óleo então agora são duas caixas plásticas para óleo sujo, então vai demorar duas vezes mais tempo para poder retirar essas caixas esses óleos são óleos sujos, não pode ser utilizado, tem que jogar fora o equipamento agora, essa parte ficou livre, até para poder fazer ajuste da bagaceira que a gente chama de condutor, que fica no meio do equipamento, que limpa o momento de entrada então agora está mais fácil você fazer esse acesso aqui, tirando aquela tubulação aqui do óleo, com lubrificação, agora é individual, uma caixinha, outra caixinha já está lá e é isso aí